Música Música Amém. 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 Nós somos muito maisons de Deus que nos pessoas estão aqui. Então, o que o Rafael disse, eles falam que todos os seus filhos. Porque ele não é ninguém. Deixem-se que todos os que você gosta de fazer. Porque as pessoas que não são pessoas. Então, se alguém tiver uma coisa que você gosta de fazer o seu corpo ou de seu corpo, todos os que você gosta de fazer. E sabe que as pessoas que você gosta de fazer o médico, não se esqueça de deixar que você faça o meu trabalho. Então tudo o que você conhece seus amigos é para vocês. Porque quem conhece seus amigos é para a vida, você sabe que não é que você conhece seus amigos, você não é que não é que você conhece seus amigos. Então o seguinte é que vocês estão aqui. Você conhece que se você conhece sua capital, você deve ter uma capital para sair daqui. Mas tudo o que você faz, e a sua família muito boa, que você conhece seu Cheikh Mati, A todos os dos 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 dos, a quem era. Que todo que os dedicanos usou, ouviram suas tiradas no bolas. Então, isso é uma tele por toda a dor. Nos formos amores, nos outros, est allumou o tempo que a gente do padrão. Todos os levam a uma empresa que está comando. Então, se traduz, isso é a parte da dor. mas as é muito mais muito conhecido, é me rebeça é um dos de 1 metros, porque se não fosse igual a gente aqui, eu era serruta em desrubarogs, não fosse serruta bom, mas ela de uma distância dele, mas ela ainda era mais eu mesmo que não era. Aquela era maior a gente, que não era só um homem, todos se vê que sim, que era um pouco mais mesmo que ele tivesse sido tão rico, que era umion só, se conviviava que era mais nette, e vamos te dizer em uma honra da sua vida. Então, isso émosse a partir do produto. Às vezes eles não conseguem se segurar pra dizer Eles devem saber que o homem tem tudo bem e tem tudo malo. Chegou seu amigo, você só quer saber que alguém possa saber saber que tudo o seu corpo faz também. Se vê que o homem sabe tudo o seu corpo. Se para cá, se č o homem mede tudo o seu corpo e o seu corpo. Então, ele sabe que o homem quer saber tudo o seu corpo. Pois ele faz tudo o seu corpo. A todo o que aconteceu, às vezes tudo o que ele disse no país e tudo o pai do mundo. Nesse caso, o senhor de Bete já disse que ele disse que criou da cidade. A pessoa que hoje ele disse que criou da fédération. Quando o grupo de coisas, ele disse que ele disse que criou tudo. E tudo isso que ela faz. Isso é confia que tudo isso é confia, tudo isso é confia que tudo isso é confia que tudo isso é confia. É isso tudo isso e o tempo de conversar com que ela faz bem o trabalho. E quando ela está com certeza que ela faz bem a trabalho. Isso é um sering. E você sabe que foi que ela está. Você conhece que é que ela está comente. Então, nós estamos de volta e colocando a 90 minutos. A gente precisa de 20 minutos a gente quebra. ... Mandou que garante o mundo outro mundo fica tan muito louco enquanto morreu, mont Mohammed aí and owned TKAM Rodrigo Esse gravou pra gente a ouvido falar com todos os nossos filhos E nunca morriu Não tem si publicado Houve tantas ideias Houve tantas ideias Houve tantas ideias Houve esse nome porque o que você sabe daqui é que você sabe que todo mundo vai te fazer, agora você vai fazer duas vezes porque eu não gosto. Ele teve isso, ele teve isso! Nós quer que você goste de te dar muito de muito, muito de muito. Porque nós nos avanços da família que você consegue fazer as dinheiro. Então, a gente vai te fazer... Para sermos o nosso cara de Tijari... O nosso cara de Liliane... O nosso cara de Khadri. A gente que falou assim em seguida, que eu não quero ouvir o que eu quero ouvir o que é morrido. Todos os homens são os morrerão. Todos os homens são os morrerão. Todos os homens são os morrerão. Vocês sabem que nós somos homens. Você é só que como a gente, ninguém vai nos separar. Todos os homens são os homens. Os homens são os homens. Os homens são os homens. É isso que nós somos homens. Então, nós vamos nos homens. É que ele vai recuperar o cão que ele vai levar os crenci. M. Alessandro Olá, olham todos os convidados ao CRM aqui. O CRM, ele foi muito bom de cada um crenci, mas ninguém te conhece. Ele não conhecia as preuves de sua sua mãe. Ele não conhecia as preuves de seringüe. Obrigado, senhoras e senhores. O que é o que você recebeu? Ele vai ter o seu pai de seu pai de sua mãe. A sua mãe foi aquela doutora de seu pai. Ele disse que o pai foi um pouco mais que ele não mora. O pessoal disse que o pai foi um pouco mais que ele não mora. Muito bem. E seus pésos são os dois. São um pésos que sejam com os mais muito mais que nem os irmãos. O pai foi um pouco mais que ele não mora. E a gente que não se senta em trabalho. E a gente que não se senta em trabalho. A gente que se senta em trabalho, ele era o mestre Moustapha Seck. Ele não era muito mais saudável. Porque... Ele levou em trabalho. Tudo que você senta em trabalho. Ele era um iman fufu. Ele era um iman fufu. Ele era uma pessoa que não era mais que não era mais que era. Apenas um amigo que não era tão bem que eu estava a uma trânsula. A trânsula do que o Senhor Inseach foi assim. Ele foi o nosso amigo. Quando nós ficamos na terra, Devemos fazer o trabalho com o Senhor Inseach. Ele só ajudava o Senegal para vir ao Rio de Janeiro. Ele queria que o Senhor Inseachou, Nós queríamos que o Senhor Inseachou. Nós nós ouviamos o nosso homem, para eles nos famos. Eu sempre quis que nós nos man's inúmeras que os bebê, não vamos? Nós se colocamos para a dê-lô. Nós tivemos aqui o nosso templo para nós. Não faça o seu trabalho ou na minha empresa. E nós só estamos matando. Nós temosowno o trabalho, agora vamos ouvir em um emprego. Nós vamos ver, como o pastor, aqui está aqui. Entender um bom. E muito bem. Você promete que ele seja fechado. Porque ele disse que os que os outros dos jovens disseram a escolher a escolher o que ele gostaria. Ele disse que ele falou assim todo, ele disse isso. E porque ele disse que ele era importante que ele era sozinho, ele sabia que ele estava conseguindo. Mas isso é só, tudo isso é só que ele disse que ele disse que ele era fechado. Quando você esqueça do trabalho, é que você é um investido com seu filho, seu filho e seu filho com seu filho e seu filho em nome do talibu. Quando você diz que ele escreveu, ele disse que ele foi um filho de todo o salão, e ele foi um filho de todos os que ele estejam na região de Argentina. Mas, Deus é ele, ele 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 é ele. Mas Deus é ele ele, ele é ele, ele é ele. Porque ele tem que se fazer, Então, o pessoal, o povo, a assim o fã, o carro e o homem, o que a gente se sentia muito sobre isso. Nós estamos sendo a opção do nosso coração. Nós não fizemos nosso coração. Nós temos que falar assim. Nós precisamos fazer isso. Mas todos os dias do nosso coração, nós temos que ser bem assim. Nós lhe pedimos nos amigos. Obrigado, senhoras e senhores. Outra para o caminho a na minha família, a gente que a gente que fez a gente que fez isso que fez E a gente que fez isso? Nós temos uma grande opção de nós. Nós temos uma opção de mim, e um aprendizado com o nosso pai. Nós temos uma opção de nós, porque os pais paisam, os paisam, e um alimento com todos os números que não estão em conta. Os paisam, eles não estão fora. Então, nós temos uma opção de nossos cados. Eles sempre ajudaram os lugares, e todos os seus livros, Vocês estão ouvindo isso. Vocês precisam falar. Vocês precisam estar aqui. Todos estão no risco de se sentir. No lugar onde você está. É assim que vocês estão vivendo. Você também quer que vocês estão vivendo. Vocês sabem que vocês estão vivendo em casa. Isso é só que vocês estão vivendo. Isso é só que vocês estão vivendo. Mas não se falasse, vocês não tinham que ir embora. Se tiver que ir embora, vocês estão vivendo. o que jude de falar do mesmo, mas signa a fome. O que você quer que desir, você quer que desir, você quer que desir, então os pais pra fora, quando fazemos a grandes operações, eu acho que você quer que você quer que desir, você quer que desir, então, todos nós nos amigas, todos nós tivemos que ir pra que a gente com Deus. Nós estamos comestes para quem a paz, 그런데 nós nos amigas que tornamos muito bem, muito bem, muito, muito, Deus te abençoe. Nós nos vamos voltar ao nosso trabalho. E assim eu disse, nós vamos nos direitos. Nós vamos nos direitos, e vamos nos direitos. Deus nos direitos. Se que eles nos direitos, se tornarem nos direitos. Então, Assalamu alaikum warahmatullahi. Nós vamos nos direitos. Nós vamos nos direitos. Assalamu alaikum warahmatullahi tahala wa barakatuhu. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Srini Sidi Mokhtar, ele disse agora, ele disse, 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 E eu sei que o senhor se faz. Eu sei que nós já falamos sobre isso, eles não sabem mais não por tudo. Porque o senhor não acredita que o senhor se faz o que'ma dizia. O senhor senhor Bilyana não vai dar uma boa. Hoje ele tem algo que eu quero dizer, que eu quero dizer. Isso é tudo. Ele vai ter uma boa. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. o Sr. Sadi e o Sr. Sadi e o Sr. Iof, que é o Imam Allah, que é o Mahdi. Ele recebeu isso, ele colocou na sua vida, o Sr. Moustapha Seck e Sr. Jankoba, que ele não conhece, que ele não conhece o seu trabalho. Mas o que você acha que ele não conhece, ele colocou na sua vida, o Sr. Sidi Mokhtar Baké Mito, ele colocou na sua vida. Ele colocou na sua vida, e disse que ele vai ser realizado, a uma olhada dizendo que ele avisa como um homem ou Sadi, mas se tornar uma vida a uma vida, a o Sr. Mokhtar Baké. Ele colocou nas subидores, com uma vida a uma vida muito boa. Ele colocou dizendo que o Senhor, ele falou que o Sr. Mokhtar Baké. ... 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 que é o Sr. Ibrahim Khalil foi que é o seu nome de Faddle. Sr. O Sr. Ibrahimилиi se disse que o que é o Sr. Ivette Nuiolay, eu tenho visto que é o clama. Ele tem que vieram em lei. Ele tem que é todo mundo fazemos, mas ele tem que lá em se apresenca. Ele tem que é isso. Sr. Ibrahim Übeliai foi que... E um dois-je fazer um dos de igreja. O Senhor, o Senhor, Deus que Deus que Deus a desistit, Deus que Deus, que Deus, que Deus que Deus te abençoe, Deus que Deus nos abençoe, Deus que Deus nos abençoe! Seu Senhor, você se sente muito bem. A gente não lembrou o que ele tem aqui, mas não deixe-nos aqui. Ele tem trabalho e a vontade de Deus. Se a descer, se deixar de sermos como um homem, deve ser muito bom. Então, o tempo todo o que eu me deixei, eu não me deixei muito mal. Então, eu deixei-me de se conversar com a sua mãe de Santa Ana, e que eu não me deixei, não me deixei, não me deixei. A sua mãe foi fechada. A vida, a vida. 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 É que eu não deixei muito mal. A mãe do streetsda de Jakarta, mãe eiso Ibrahim Afsada, ele estava començados por duas escales de carne. Ele est convosco para o primeiro lugar. Ele o levou-me porque o que sabemos que a gente lhe aceitou. A gente lhe aceitou, a gente lhe aceitou, mas o mestre ganhou e o aceitou. A gente lhe aceitou, ele era muito cagrena. O cara, o cara sabe que você é muito feliz. Você vai comenta como um homem. Os nossos irmãos falaram assim, como ele disse, quando disse que o reino Abdiillah foi cobrando que ele disse que ele disse que o reino, o reino para a escolher o reino Rightubar, disse que o reino pra lá. E a sido realizado o reino de Soine Touba. Se inscreva no canal. O reino doino no reino, não se inscreva no reino. Chegamos apenas! Lestes elas estão me formando, Você conhece que você sabe que você conhece o sentido de um pouco mais sério. Então, você deve ter muito gostoso! Você sabe que o Srini Touba é virada! Se tiver um Srini Touba, é esse filho que você não tenha um Srini Touba. Você pode ter que trabalhar no Srini Touba. Quando você disse que se tiver, você pode ter que se tornar Srini Touba. Se torna a um Srini Touba, só vai trabalhar no Srini Touba. Você pode ter que trabalhar no Srini Touba. tudo isso foi um trabalho mas não vou fazer isso quando se desjebre, ele só vai para ele quando se desjeitou, ele vai para o que se desjebre mette todos os que ele não se desjeitou, todos os que ele não se desjeitou todos os que ele não se desjeitou o chão um cão um 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 São Paulo Amor de Deus Não deixe seu coração Você gostou de deixar pessoa com alguém que lhe faze uh Se você gostou Passamos Como você vai? Deixe-me fazer isso Vamos voire Se quiser se sentir Quê não quer se sentir? Todos nós Láguas para se sentir Se não sente Não, mas Nós estamosılıindo e que eu ativar o seu entudo, se derrubar o seu entudo, o seu entudo, ele tem o sens para o seu entudo e que ele ativar o seu entudo, sem ter o entudo, ou sem ter o entudo, então você começa a se tornar um entudo, que nós mostramos o entudo não podemos fazer a todos os entudo o primeiro que o senhor disse que era o entudo Meu pai é um homem é um homem caro que não serão de por muito dinheiro. Se eu ver as quatrostyle, ele disse tudo, que reactiona. A gente disse que o pai é era fevereiro, não quer dizer que o pai foi. A pessoa que tem uma mãe tem que wide no pai vai dar sua mãe. Dese a ele que ela faz mais não pode vir a sua mãe que vai vir a mãe. O que foi o Sra. O que foi o Senhor Mouramense? Ele disse que Deus a�� aً como podem. Deus manda isso apresura e as desja familias que o Senhor Pernambuco a mostrado o dinheiro A comunidade me falou assim A comunidade foi que Deus derrubar a uma situação toda e para quem os넣e a a sociedade Quemisses ela a um dia Depois vocês harus trabalhando e precisamos fazer como vocês trabalham A comunidade, Deus derrubar a um país Deus O Senhor Zaidou Ele disse que tinha sido 7 E a uma comunidade de Deus willa a fazer vocês são o que vocês falam sobre eles em seguem as suas próprias decisões e vocês dizem que ao caso de Siyak Muhammad阿 Fadal esse ano que não chegou o ano que você fala que Deus nos pôlveu que Deus te abençoe que Deus nos pôlves que Deus nos pôlves se torna um confuso isso entra em confuso que eu não falo que vens a alhe asegura o que eu muita coisa Siyak Muhammad阿 Fadal Deus nosso Deus nosso Deus nosso Deus nos paz É isso aí, as pessoas que viram e iram pensar que as pessoas que virem o seu povo e irão. Provo que seja um trabalho para que seu povo sekouba. Se não fizer, ele vem. Então ele acabou de dar o coração e sobre. Essa pessoa que faz isso. Se você quer que se refleta do que seu povo sekouba. Ele vai trabalhar. Ela tem tudo esses. Porque o pessoal do homem, há muita coisa que temos que levar os cabines de lado, que seja que você se torna para que seu povo sekoubu. Eu disse que a quem estava apaixonado antes de fazer a desprez-se na cabra de Deus. Os negros fazia a uma perfeição de quem é a caridade, ele vira o qualidade. A verdade, pois se percebe que se liga, ele vira aquele 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 que se liga. Todos os homens estão no coração, a gente trabalha e não vou poder fazer isso. Quem é o que você não pode fazer isso, não quer que você faça isso. Você coloca muito bem no coração. Eu sei que se você vir aqui, você vai ver que Vrinha caiu aqui. Seu amigo, ele vai me fazer isso. Vrinha, você vai lutar, você vai melhorar. Você coloca muito bem no coração. Vrinha, quando eu estou ouvindo, ele vai lá, ele vai lá. Eu quero dizer que Vrinha ia se torna a fazer isso. Porque quando ele tritou, ele não conseguiu. Isso se conhece, mas... Nós sabemos que... Nós sabemos que... Você conhece o seu idoso, mas... Eu sou eu do que isso... Mas se não se comunicar... Você vê que eu não sei, mas eu não sei... Não sei se eu... Então... Nós temos que ir para nós... Nós sabemos que todos... Eles não conseguem fazer isso... Isso é bom... Não conseguem... Não conseguem... Eles estão fazendo isso... Se não conseguem fazer isso... É só que ele saiu... Nós temos que ir para ele... Quando eu fiz isso, eu fiz isso. Então eu fiz isso. Então você pediu que o Sidi Mokhtar, agora eu vou fazer isso. Se você quiser fazer isso, ele vai vir aqui. Porque minha filha, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, Se você quiser fazer isso, ele vai vir aqui. Então você sabe que, se vocêunes, é muito bom. Não não falam, não falam porquê, não falam porquê. Eles vocês têm um medo E assim também vocês terceirão. Então vocês vão fazer a ouçam! E assim, verão mesmo! Não falam porquê. Não falam porquê não, não focou para você. Estão focada. Bismo Lai Amin